Música Galera, vocês se lembram que alguns meses atrás, no lançamento do infame Anthem, a gente teve aquela notícia, aquela controvérsia que se espalhou por toda a internet e virou um grande meme? A grande notícia de que Anthem estaria queimando os consoles Playstation 4, lembra que tava super aquecendo e a galera tava com medo de ter brincado, de ter quebrado o console, a galera tava preocupada? Pois bem galera, quem te viu, quem te vê, filho de peixe, peixinho é, porque olha só que maravilha a notícia de hoje Borderlands 3 está tendo diversos relatos de que o jogo está super aquecendo, o Xbox One X está fazendo os consoles desligarem Olha só mano, os caras tão aprendendo tudo que é de errado com o Mestre de Anthem Quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês toda essa história dos Xbox sofrendo com Borderlands Cara, é impressionante né velho, a gente vê histórias se repetindo com outros jogos com outros problemas né É um déjà vu violento velho Olha Lionel, eu queria ter o humor ácido que você tem de dizer que isso é uma notícia maravilhosa Porque isso aqui é horrível né, pra quem tem os consoles Porque assim, galera, isso é preocupante porque a gente não sabe se é problema no console A gente não sabe se é problema no jogo Mas, teoricamente né, na época do Anthem, isso acontecia quando o cara jogava o Anthem E agora está acontecendo quando você joga Borderlands Então a gente está associando algum problema de performance do jogo né, no console Então assim, a gente vai contar tudo pra vocês o que está acontecendo com Borderlands 3 Até pra vocês tomarem cuidado caso vocês queiram comprar o jogo nos consoles né Ou já compraram e fiquem ligados né Então a gente vai passar tudo pra vocês Exato, nós vamos passar as informações pra você entender essa história por completo Mas antes disso, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da Central Assim você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada do canal Pois bem galera, como a gente já falado né, no começo do vídeo, mano Então, no seu lançamento o jogo estava o que? Estava totalmente mal optimizado Centenas de bugs, totalmente problematizado Tanto em questão de servidor, quanto performance Né, o jogo rodava mal Eu mesmo experienciei uma gameplay horrível de Anthem no seu lançamento no PC E nos consoles foi pior ainda Porque a galera estava relatando que com o Playstation 4 o Anthem estava superaquecendo o console Ele rodava tão mal que acabava fazendo o console gastar muita energia Ele superaquecia demais E aí o console por segurança se desligava Ele desligava sozinho pra poder não correr o risco de queimar E aí o que aconteceu foi que algumas pessoas começaram a relatar que estavam com medo de ter bricado o console Que é quando ele não quer mais ligar Ele desliga e não quer mais ligar Ou seja, vira um tijolo enorme né Ficou um brick de fato E apesar de ter tido investigações na época E comprovaram que nenhum console foi perdido Né, devido ao Anthem Não dá pra negar que Mano, foi feita a marca O console estava sim superaquecendo o Playstation 4 Estava sim assustando os jogadores de Playstation 4 E cara, claramente isso foi um meme a mais pra Anthem Que era um meme do Anthem estar queimando os consoles Até hoje né, a galera adora zoar sobre isso Anthem vai queimar o seu console Era o Anthem Masterchef Fazia comida no Playstation 4 se quisesse jogando Anthem E tá um ovo aqui em cima do meu PS4 Que como vai E agora o que tá acontecendo é com Borderlands 3 O game acabou de lançar Inclusive a gente trouxe aqui na Central um vídeo recentemente Falando né, que o jogo está tendo diversos problemas Né, ele tá cheio de problemas dentro de si em questão de bugs Em questão de optimização E que a empresa responsável tá tentando manipular as análises Pra esconder essas coisas, lembra? Eu, eu, sim, eu já tô jogando Borderlands Eu posso dizer isso pra vocês, tá galera Que eu tô jogando em co-op com um amigo meu No caso, o Sidão do game Vocês conhecem o canal dele, eu acho Ele tá jogando no Xbox One X, Lion E ele disse que no modo performance Que é pra rodar em 60 FPS O jogo tem sim, fica travando Porque cai o frame direto Então o jogo sim está cheio de problemas A gente pode citar aí Perda de save Teve gente relatando aí que perdeu save de 6, 7 horas Nossa Então pensa, você tá jogando depois do nada Você perde o save Nossa E tem que voltar 7 horas do jogo Volta todas Não, isso é um looter shooter Ou seja, você perdeu todas as armas De 7 horas de gameplay Toda a progressão Todas as habilidades Todos os levels Então complicado, né? Então o jogo aí Tirando a parte dos bastidores Que eu não vou citar aqui O game até agora pra mim Em questão de gameplay Ele tá ótimo Porque Borderlands é gostoso de jogar Mas os problemas dele, cara É complicado, velho Questão técnica Eles tem que lançar alguns pets Pra melhorar isso aqui Eu digo que não é um Enter da vida Longe disso Pelo amor de Deus Esse aqui é mil vezes melhor que Enter Mas ainda assim Não é muito difícil também, né? Mas não pedi Exato Não, é muito difícil Mas, assim Neste momento Eles lançaram uns pets Pra melhorar a questão técnica E demitir o Rage Pitchford Já tô feliz Ou não custa nada sonhar, né? Exato Tipo, a gente até falou naquele vídeo Que a gente tava tendo relatos De que no Playstation 4 mesmo A galera tava botando, né? O PS4 Pro no modo performance Como você falou Era pra rodar 60 quadros E mano Ele não tava nem batendo 30 Tem console que tá rodando aí Ele a 25 quadros Olha que absurdo Mano, 2019 O jogo rodando a 25 quadros É, PowerPoint Isso é brincadeira Isso é piada Pô, você paga 200 pau no jogo Pro jogo rodar Parecendo um PowerPoint Mano É uma brincadeira de mau gosto Entende? E, cara Como se já não bastasse Os bugs de save A perder save Conexão Bugs em questão de próprio jogo, né? Os bugs gráficos Os bugs de performance Agora Também estamos tendo relatos Recentes De que Borderlands 3 Está superaquecendo Consoles do Xbox One Dessa vez não é o Playstation, né? Mudou de lado Exato Agora não é só a galera da Sony Que tá sofrendo Agora também No Xbox One A gente vê relatos aqui No Reddit De usuários falando que Meu console está superaquecendo Apenas quando eu jogo Borderlands 3 Alguém mais está tendo Esses problemas? Eu tentei tanto no modo resolução Quanto no modo performance E nada funcionou Eu tive que dar um Hard reset no meu console Pra fazer com que ele Voltasse a funcionar Normalmente No momento Já teve mais de 80 likes Nesse post A gente teve Dezenas de comentários Já nesse post Galera falando que Está tendo os mesmos problemas Galera que está falando Que já viu situações Semelhantes em outros jogos E o que a gente Acaba vendo É que É batata, velho Quando o jogo Tem problema de Optimização Violento Ele traz Consigo Esses problemas Que podem afetar Um console No PC É um grande exemplo Teve gente aí Relatando que Para jogar em 1440p A galera estava Precisando de uma 2080 Para rodar em 60fps Então o game Não está bem otimizado O port para PC E os consoles Estão sofrendo também É a mesma coisa Que a gente viu Em Anthem O jogo tinha problemas De optimização Estava também levando A superaquecimento De consoles E agora Isso se repete Em Borderlands 3 Porque galera Não dá para negar O seu jogo Não precisa só ter Conteúro Ter uma qualidade Ser divertido Ele precisa ser Bem optimizado Ele precisa Que os seus recursos Os seus sistemas Funcionem de uma maneira Em que não demande Tanto do seu console Tanto do seu PC A ponto dele ficar Peidando e travando E é o que está acontecendo Com o Borderlands 3 Esse superaquecimento A gente já falou Aqui na época do Anthem Esse superaquecimento São perigosos Porque existe Uma possibilidade Sim De fritar alguma coisa No seu console Tem uma possibilidade De causar algo ruim Para o seu console Para o seu PC Então é perigoso Não é muito Mas é uma possibilidade Vamos falar real White Sim Não é para superaquecer Tanto é que um PC Que você está usando muito ele Você tem que colocar Um sistema de refrigeração melhor E eu posso citar Por exemplo Que o Xbox One X Tem uma refrigeração ótima Já de fábrica Então não era para estar acontecendo isso E uma coisa bem interessante De citar aqui Porque muita gente vai falar Ah mas a gente está chegando No fim da geração Os jogos são extremamente pesados Para os hardwares atuais Que a gente tem Eu concordo E discordo Porque isso está acontecendo No Xbox One X Se fosse no Playstation 4 normal E no Xbox normal Eu até entenderia Esse argumento Mas o problema é que é no X Então deve ser alguma Incompatibilidade Com o console mais poderoso Lá da família Xbox Então é meio complicado Eles tem que lançar algum patch Tentar arrumar isso De uma vez por todas Porque como você disse São pequenas pessoas Que estão reclamando agora Mas o problema pode Aumentar daqui a um tempo Porque a gente está Nos primeiros dias Do lançamento ainda Na época do Anthem Isso aconteceu logo Aconteceu o que? Uma semana depois? Não foi logo no lançamento Eles foram lançando Atualizações E uma atualização Não trouxe esse problema Era que bizarro Exato Então assim Eles podem arrumar isso Problemas podem voltar A aparecer com mais frequência Agora Mas por enquanto O que a gente tem é Pessoas Poucas pessoas Estão reclamando disso E deixar vocês já Cientes que isso pode acontecer Com o Xbox One X De vocês Se vocês tiverem Porque você ter o console Desligado para o superaquecimento Não é uma coisa normal E não é uma coisa legal De acontecer com o seu hardware Notebooks Acontece muito isso Quando você Deixa em cima da cama Por exemplo Pessoal que tem os notebook Mais aí Batatinha Do Ben 10 Para jogar um League of Legends E superaquece Ele desliga Acontece O hardware Precisa Aliviar Então o que ele faz? Mano Tchau Estou desligando É isso que acontece Mas é isso É realmente Uma situação em que Cara Se você tem um Xbox One X E está pensando em comprar Borderlands 3 Seria talvez interessante Você segurar um pouco A sua grana Não levar agora Porque é aquela coisa A gente está vendo Os problemas iniciais De lançamento Claro Todo game online Costuma ter problemas Em seu lançamento Costuma deixar passar bugs Algumas coisas de performance Mas nesse nível De superaquecer console É perigoso É uma coisa a mais O problema do Borderlands É que os caras lançaram Já sabendo dos problemas Isso que é ruim Os caras manipularam a análise E aí foi complicado Só mandou para as mídias Que estavam falando bem E aí eles sabiam Que ia ter problema E lançaram mesmo assim Talvez por uma agenda Que eles não podiam atrasar O lançamento do jogo Porque a 2K Devia estar pressionando Talvez É complicado né Tipo Para mim Um jogo de 60 dólares Tem que lançar polidinho Perfeitinho Não tem essa de Mano Bug visual Acontece Cair FPS Acontece De vez em quando Também se for um mapa pesado Mas cara Superaquecer o console Aí já é demais né Exato É triste E o pior ainda É essa facada Nos seus fãs Nas costas dos seus fãs Que estão comprando o seu produto De eles já sabiam disso E mesmo assim Estão lançando dessa maneira Tentando manipular Galera Dá uma olhada Depois do nosso vídeo Que é Borderlands 3 Manipulou análises E está cheio de problemas A gente lançou aí recentemente Dá uma olhada mano A gente explicou tudo Os caras só mandaram As cópias De Cópias Pré-lançamento Pra mídias Que estavam falando bem do jogo Pra mídias específicas Porque eles estavam tentando Esconder o lado negativo De Borderlands É ridículo Tem até a questão do boicote né Vou falar por mim Eu estou jogando Borderlands 3 Eu não comprei Borderlands 3 Certo Mas Eu só estou jogando Porque eu sou Entre aspas Um influenciador Que precisa jogar todos os jogos Pra poder falar sobre os jogos Né Se eu Tivesse que pagar Por Borderlands 3 Eu não ia pagar Por causa de todas as merdas Que aconteceram com o jogo Questão de análise Que você está falando Também A questão do youtuber Lá que tomou os strikes Né Então assim galera Você não comprando Na Epic Games Store Eu já fico feliz tá É só isso Que eu quero pra falar Exato Então agora que vocês Estão cientes Destes problemas Eu te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação A Borderlands 3 O que você acha Desses problemas Desse superaquecimento Que está rolando no Xbox Você está passando Por problemas semelhantes Você está jogando Borderlands 3 Compartilha a sua experiência Com a gente nos comentários E de novo Fica atento Pense duas vezes Antes de adquirir o produto Agora Que pode ser melhor Pode ser melhor Pra você esperar Um pouquinho agora Algumas atualizações Até eles consertarem Esses bugs E depois isso dá Uma chance pro jogo Porque mano Não vale a pena arriscar Agora por Alguns dias a mais De gameplay Correto A galera vai esperar Sair na Steam Vai ter bastante tempo Pra arrumar os bugs Exato Mesma coisa Eu vou comprar Borderlands 3 também Quando? Quando eu lançar na Steam Aí talvez eu compre Mas e você? O que você acha de Borderlands? Deixa sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever novamente Clicar no sininho Pra não perder Nenhum dos nossos uploads Fechou? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu